E aí galera, beleza? Hoje estamos aqui porque eu vou trazer um joguinho pra vocês Que é um joguinho que, cara, eu nem sei quanto tempo faz que eu não entro nele Eu jogava bastante, eu tava até hypado na época que eu fazia a live lá no Facebook e tal A gente tava jogando direto E aí alguém me perguntou, ah, quanto tempo você não entra, ou como é que tá a sua vila, alguma coisinha E aí eu falei, porra, mano, eu vou gravar um vídeo entrando e vendo o que tem de bom lá Antes eu comprava todos os passes, tanto é que eu tenho algumas skins lá também e tal Se eu não me engano, eu acho que eu tô no nível CV, eu tô CV13 quase maximizado Ou 14, não lembro a época que eu parei, realmente não lembro mesmo E hoje a gente vai ver como que está a minha conta no Clash of Clans Então se você gostou, se você curte Clash of Clans, se você joga, comenta aí embaixo Deixa o like, se inscreve no canal E é isso, mano Cadê? Deixa eu achar o Clash of Clans aqui Vamos ver esse bagulho aqui Já começou com uma telinha aqui diferenciada, mano Essa skin da... Esqueci até o nome daquela heroína ali, véi Esqueci mesmo, véi Sei que ela é boa pra caralho, mas nem lembro mais o nome dela Faz tanto tempo que eu não entro Então, esta é a minha vila, rapaziada 277 milhões de lujurnego 4 mil de... Caralho, eu tô com bastante... Deixa eu tirar aqui, ó Ganhar mais uma... Tá, vamos começar por aqui, ó Desse outro lado aqui, o que tem de bom? Eu lembro que a única coisa que eu joguei aqui Foi justamente pra poder... Pra poder ganhar o outro herói Enfim, então... Acho que aqui também, na real, nem faz muito sentido eu olhar Porque eu nem sei o que tem de novo aqui Aqui, como sempre, tem muitas... Muitas ofertas especiais O que é isso aqui? Personalizado Caralho, agora eles estão vendendo skin dentro do jogo também? Caraca, alemão 1.500 gemas Quanto que é 1.500 gemas? 1.500 gemas nem tem Terei que comprar... 50... 70 reais ali 70... 80 e... 82 reais mais ou menos Uma skin Caralho, 82 reais uma skin Tá caro, hein? Ah, luta! Super céu! Tá caro, hein? Mas se você comprar o passe Que o passe é... Quanto que é o passe? O passe tá 27 reais Você paga 27 reais e ganha uma skin Fora o restante, ó Tem tudo que ele ganha... Nossa, é o grande guardião aqui Visual do herói Bom guardião As vantagens de habilidade dourada Doação por uma gema Aceleração de construtor Aceleração de pesquisa E tem os mágicos Banco de temporada Final da temporada em 22 dias E aí, galera? Eu até queria perguntar um negócio pra vocês Se vocês ainda curtem jogar Se vocês ainda animam jogar Porque se tiver uma galerinha aí que anime A gente pode voltar com o nosso clã E fazer as guerras em live Era o que basicamente eu fazia antes Eu tenho... Eu tenho aqui... O que é isso? Bolo de... Nossa senhora, olha Aqui, ó Eu tenho todos os... Tumba vazia Eu tenho todos os presentes, mano Fonte de aniversário E os caralho aqui, ó Então eu tenho uma árvore de cada Todos os natais que passou Essa aqui é árvore de tronco natalino também Aí conforme eu parei de jogar Também não tenho mais O que mais tem de novo aqui, mano? Deixa eu ver O que é isso aqui? Caralho! 5 milhões, mano Elixir negro Dá pra usar alguma coisa ainda? Basicamente não tem nada pra eu fazer Com o Elixir negro na real, mano Ó, tem quartel aqui pra upar Tem tropa nova? Que tropa nova que é essa daqui? Dragão dirigível, mano Caralho! Temos uma tropa nova aqui Dragão dirigível Eu já tinha o... Ah, não Já upei, pô Ou não? Por que tem um nível 14 e outro nível 15, mano? Enfim Eu tenho até negócio aqui de melhoria Hum... Ah, ela aqui, ó Como é que é o nome dela? Campinha real Dá pra upar algum herói? Não dá pra upar mais nenhum herói Meus heróis estão todos maximizados pro centro de vila Então... Qual CV que eu tô? Tô CV 13, rapaziada Já tem até qual CV, na real Eu nem sei, mano Como é que eu faço pra ver o rank aqui? Vamos ver o top Melhores jogadores Deixa eu ver aqui Perfil Visitar Deixa eu ver o que que tem aqui Que eu nem sei mais Cadê... Cadê o CV dele? Aqui Tem CV 14 É, um a mais que o meu É, mas tudo bem que um a mais Parece ser pouco Mas é coisa pra caramba Chegou o Clash Natalino Confira Super Tropa Caralho, Super Tropa? Super Tropa eu sei que é aqui Porque aqui eu já tinha na época Cão de Gelo Super Dragão Às vezes não basta sentir o fogo ardendo por dentro Super Dragão sente o fogo por dentro Por fora e ao seu redor Rapaz, vamos testar isso aqui só pra ver? Caralho Animal, mano O que que ele faz demais? Ele dá, tipo, um dano em área? Eu não entendi muito bem o que que ele faz, na real Caralho Ele destrói CV 12 Esse daí? Eu acho que é Destrói fácil pra caramba Não entendi muita diferença não, rapaziada Eu não entendi muito bem qual que é a fita Mas aí você upa aí Isso que eu acho meio nada a ver, mano Você gasta 25 mil de elixir negro Pra ter ele por 3 dias Tipo, faz muito sentido Você teria que ter a tropa pra sempre, tá ligado? Enfim Não tem muita coisa nova, né? Eu achei que... Que iria ter mais coisa Queria ter uns bagulhos diferentes Tem o passe de batalha Que eu já tinha na época Minha vila não tá ruim Tá boa pra caramba Os muros Já tão nível alto até Falta bastante muro Eu tava upando na época que a gente tava jogando Por isso que eu acho que até deu uma desanimada Porque eu tava só upando muro Não tinha muita coisa pra fazer Minha tropa As paradas não tão mais nível máximo Mas quando eu parei de jogar Também tinha deixado tudo nível máximo Melhor recorde de troféu foi 4.195 Nunca... Nunca neimei e subi muito Sei lá, acho o push meio chato Meu bagulho é farm e... E jogar guerra Mas basicamente é isso, rapaziada Não tem muita coisa de diferente, não Bomba gigante, bomba aérea Tem alguma coisa pra upar aqui? Tem Tem que upar a torre arqueira O que mais tem pra upar? Torre arqueira já tá nível 19 Canhão Tá nível 18 Tá nível 19 é o máximo então É basicamente acho que é torre arqueira só pra upar É torre arqueira só pra upar Acampamento tem que upar também? Não Basicamente o que eu tenho pra upar a torre arqueira Nesse CV, né? Depois upar a muro Vou fazer um ataque aqui pra gente Finalizar o videozinho Tem lixo negro pra caramba Nem sei o que eu faço Deixa eu ver um negócio Tem como gastar lixo negro aqui na parte de pesquisa? Tem alguma coisa pra gastar lixo negro? Não tem, mano Então é isso que é triste, velho Não tem nada pra fazer com lixo negro O que eu vou fazer com essa desgraça? Enfim Tá, vamos ver aqui Eu gosto de atacar aquelas vilas bem fácil Porque eu sou noob Então tipo, eu não quero muita dificuldade não Eu quero um bagulho mais Eu quero um bagulho mais easy Por favor, Supercell Um bagulho mais easy Mais tranquilo No problems E aí, rapaziada Não esquece de deixar nos comentários Se vocês ainda estão jogando o Clash of Clans Se vocês animam ainda a voltar pro Clash of Clans O que vocês acham da gente fazer? Ah, vou tá com essa aqui Que isso aqui tá bem, bem, bem bosta Deixa eu ver pra onde que eu vou jogar Essa daqui Essa aqui tá Vou jogar aqui desse lado E uma aqui Aí eu jogo aqui Aí eu entro aqui Entro aqui Mas ainda sabe jogar, porra Tudo bem que não conta muito Porque, né Vamos falar a verdade Que essa vila É uma tristeza Jogar aqui mais um A gente joga aqui pra defender geral Uma das coisas que eu sempre achei Meio nada a ver É usar o poder do Grand Guardião E não E ainda continuar funcionando O bagulho de soprar As tropas, né Pra longe Eu acho que Se você usou o poder Tinha que não Não pegar esse também Querendo ou não Isso é uma Fala É Uma 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 defesa, né Então, tipo assim Se ele usa e Fica imune às defesas Então, teoricamente Você não pode Conseguir soprar o bagulho pra longe Enfim O pensamento meu Eu não sei Enfim É o que eu acho Então é isso Fizemos um farmzinho aqui Suave Elixir negro Nossa Três milhões Caralho Ah, é verdade A gente já tem esse bagulho, né Torre do tesouro Nossa, a gente tem tesouro Pra desgraça Vou upar um bagulho aqui Aproveitar então Vamos upar esse daqui Tem do O negro também tem? Não Tem mais algum Quartel? Tem Vou upar mais um quartel Aí a gente A gente faz o seguinte Pega aqui Tesouro Aí a gente consegue Upar Esta Torre da arqueira E aí Estamos Ah não Tem mais uma aqui Pra gente upar Acho que tem mais Mas só essa Torre arqueira Pra upar A nossa aqui também Tem mais três Torre arqueiras Na real Pra gente upar E aí é isso, mano Devo ter Tem mais pra caramba Aqui também Tem o anel Vou pôr um anelzinho aqui O que mais que a gente tem De boa A gente tem Runa do lixo negro Nossa, isso aqui A gente tem pra caramba Martelo de construção Que upa parada na hora Tem livro de feitiço Tem coisa pra caramba Aqui, mano Mas é isso, rapaziada Se você gostou Já deixa o like Se inscreve no canal E é isso Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Que Deus abençoe vocês E É nóis